Música O trabalho foi realizado nesta madrugada pelos agentes da Guarda Municipal de Sarandí, que apreenderam uma quantia de drogas, dinheiro trocado e também uma bicicleta, possivelmente produto de furto. Nós conversamos com o Supervisor Carmona, da Guarda Municipal de Sarandí, que passou mais detalhes sobre a ocorrência. Hoje, Vitor, a equipe estava em patrulhamento no Jardim Novo Sarandí 3, avistou um indivíduo em atitude suspeita, realizou a abordagem e, em busca pessoal, foi encontrado uma quantia de maconha e dinheiro trocado, e uma bicicleta que ele não sabia a procedência da bicicleta, não sabia explicar de onde veio essa bicicleta. Com isso, a equipe, em conversa com ele, ele relatou que na casa dele teria mais drogas. De imediato, a equipe deslocou até a residência dele e no seu quarto foi localizado uma quantia significativa de maconha. sendo assim, a equipe deslocou para a delegacia com ele, as drogas e a bicicleta, que ele não sabia o paradeiro de quem era. Possivelmente a bicicleta é furtada, ele falou nada por nada do equipe. Chegou na delegacia, a bicicleta se encontra apreendida, inclusive, se alguém teve a sua bicicleta furtada, procure a delegacia, que tem uma bicicleta lá da cor preta, que foi recuperada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí